Olá pessoal, continuando falando sobre as plantas do vale e agora especificamente uma que é comum no litoral. Como ela foi ficando muito famosa, ela foi se alastrando, hoje ela é encontrada até no Cerrado, no Mato Grosso. O que eu estou falando é da erva baleeira, também chamada em algumas regiões de Maria Preta. Aliás, essa é uma característica que ocorre muito com relação às plantas medicinais, essa variação da nomenclatura. Então quem está assistindo, você que está assistindo, pode ser que você conheça por outro nome. É uma planta que já passou por todas as etapas da pesquisa, desde o levantamento por meio dos caissaras, com suas indicações, passando para os ensaios da farmacologia, da toxicidade e finalmente foi liberada como um produto já passível de ser produzido comercialmente. Hoje tem um fitoterápico à base da erva baleeira e é um excelente anti-inflamatório para reumatismo e artrose. Os caissaras usavam também como repelente de insetos, mas a ciência comprovou essa questão. Pode ser que comprove outras, mas por enquanto está bastante evidenciado esse efeito anti-inflamatório.